Vamos ler Ulisses da Maria Alberta Meneiros. Isto vai ser em partes porque eu não posso fazer tudo. Isto é em um dia. E isto é a leitura recomendada de sexto ano. É trabalho de casa português. Introdução. Fascinantes são as aventuras de Ulisses. Através dos tempos, muitos foram os escritores que elas inspiraram. Contadas pela primeira vez por Ómero, grande poeta grego, no seu livro Odisseia. Estas aventuras ainda não deixaram de percorrer pelos caminhos da imaginação. Um mundo muito maior do que percorrido pelo próprio Ulisses. Escreve-las para as crianças e outra aventura. É outra aventura. E o Ulisses existiu, e o Ómero existiu, e o Sol existe, e a Lua existe, e o Mar existe. Há muitos milhares de anos, um poeta grego, Ómero, contou-nos, no seu livro Odisseia, a história de Ulisses, que andava no mar, gostava do Sol, desejava a Lua. E é esta história que eu vou lhes contar. Quem me conta? É bem certo que acrescenta um ponto. Oh, mas quando eu conto, são tantos pontos sempre acrescentar, que mesmo com esforço, não conseguiria nunca tais pontos. Bem, todos os pontos, bem todos os pontos contor. Ulisses vivia numa ilha grega que se chamava Ítaca. Muito feliz com a sua mulher de Penélope e o seu filho, ainda muito pequenino, Telémaco. Telémaco? Ulisses era o rei dessa pequena ilha, mas não um raio de coroa e manto. Muito seleno, tão depressa, se divertia a amansar um cavalo. Coloía a caça com os amigos ou conversa com o povo. Todos os amavam. Todos os amavam. Para ele, não havia terra no mundo, igual à Ítaca. Ele dizia, Ítaca é agresta, mas criadora de moços vigorosos. E para mim, não há terra que tanto me encanta os olhos. Eu próprio era, na realidade, um moço vigoroso e valente. E sempre desejoso de correr o mundo, de viver as mais inesperadas aventuras. Quando estava junto de família, na Ítaca, linda do intenso azul do céu, azul, em cama do mar calmo, só pensava em ir ao encontro do desconhecido, mas quando se via em plena aventura, só desejava voltar para casa, para junto dos teus, onde se via ver a serenidade e encanto. Ora, um dia, aconteceu que Paris, principe troiano, raptou a lindíssima rainha grega, Lena, e levou-o para Troia. Isto fez como os troianos e gregos se envolvessem em guerra, em violenta guerra. Ulisses, como o bom grego e valente, tinha de ir para a guerra. Também tinha de ir cercar a Troia. Mas ficou muito aborrecido com tal coisa. Por que não gostava nada destas confusões? E o que entusiasmava era o mar, só o mar, o mar, só o mar. E então, em vez de ir buscar a arma, como era seu dever, fingiu que estava doido, ele, o rei daquela ilha, que tinha adoecido de repente, e foi para o campo, lavar o campo. Quando as pessoas viram aquilo, ficaram tristes. Ulisses tinha perdido o seu bom juízo. Logo uns amigos dele se disseram, isto amanhã, todos nós sabemos que ele não gosta muito de larguerras. Deve estar a fingir, eu esqueço que o Ulisses é manhoso. E resolveram ver se descobriram se ele estava mesmo doido ou não. Foram buscar o seu filho pequenino, Telémaco. Puseram-o no meio do campo, exatamente no caminho de que Ulisses levaram com a churrua que andava. Ulisses bem viu a manobra e pensou, O que quererão eles com isto? Mau! O que é que é certo? O que é certo é que ao chegar ao lugar onde estava o filho, deitado no chão, se reino para o ar. Ulisses viu que se continuasse a lavar normalmente com a teia, teria de ferir ou talvez matar o menino com o bico aguçado da churrua. Como não vi-se ninguém, fez um desvio da maneira a não tocar o pequenino. Logo imediatamente, detrás de umas árvores, saltaram os seus amigos a gritar, Vêem? Vêem como ela está doida? Se estivesse doida, não importava com o filho. Nem se podia ferir e nem sequer o reconhecia. Ulisses começou a rir e disse, Bombo, vamos lá embora. Eu vou convosco. Pronto. Mas olhem que preferência mil vezes ir viajar para as terras e mais desconhecidas a ir combater com esses traianos. E lá foi. Nos seus barcos, os gregos embarcaram para a troia, pensando alegremente que iam ter uma vitória fácil e em breve regressariam ao lar. Vejo que seria esta luta a durar dez anos. Dez anos sem os gregos verem a patria, a família. A certa altura, já ninguém sabia suportar a saúde, o esforço de manter um circo durante tanto tempo. Aquilo que não podia continuar assim. Então Ulisses, que todos diziam ser o mais manhoso dos homens, pensou, pensou e teve uma ideia. Construíram um enorme, um gigantesco cavalo de pau. A cita do estrado ocorreu-lhes para se deslocar e dentro do bojo, ou seja, na barriga desse cavalo, se esconderem alguns homens. mas para que seria este cavalo? Ulisses imaginaram que os gregos deviam fingir que iam todos embora dali e deixaram aos portos de tronco um monumental cavalo em ar de homenagem. Depois de construírem, assim fizeram e levantaram as suas tendas de dez anos. Cavalos verdadeiros, tudo, ao pouco e pouco, foram-se retirando e desaparecendo ao longe nas colinas da distância. Os toianos viram aquilo preparativos de partida com imensa surpresa e sem perceber a idade do que estava a acontecer. Viram os gregos depois de dez anos a ir embora e a largar as suas portas. Mas como sabiam que eles não eram cobordos, ficaram desconfiados e atentos. Passaram dois dias, três dias, quatro dias. E os toianos convenceram-se então que os gregos tinham partido de verdade e não voltam mais. Abriram muito vagarinho as portas da muralha e qual não foi o seu espanto quando viram ali mesmo parado imponente brilhando ao sol um cavalo pau. Dentro deste cavalo estavam lixos e alguns dos seus companheiros muito quietinhos junto de uma das patas traseiras do cavalo. Havia uma porta que se abria por dentro. Os traelos ficaram pesados uns a olhar para o cavalo. Queima-se dizeram uns e os gregos lá dentro ao ouvir isso ficaram apavorados. Destrói-se com os machados gritaram outros e eles lá dentro até que alguém se lembrou. Não é um cavalo muito bonito e vamos oferecê-lo para os nossos deus em agradecimento pela vitória que nos concederam pois dão a dívida que os gregos desistiram de nos vencer depois de tantos anos e ofereceram este cavalo em ar de homenagem. Isso mesmo gritaram todos e lá dentro do cavalo disse que os companheiros respiraram aliviados e não sei se vocês sabem que tantos os gregos como os droianos não adoravam um sol dentro adoravam muitos deuses e por isso diz e por isso dizem que dizemos que eles eram politeístas então os troianos arrastaram o cavalo para dentro das vorelhas da cidade e colocavam-no na praça principal nessa mesma noite os festejos em honra dos deuses beberam comeram ofereceram sacrifícios beberam comeram dançaram um dia dois dias três dias passaram estavam já todos caídos pelos cantos caçados sem defesa provavelmente confiantes na vitória e de repente já sobre a madrugada quando tudo subitamente era por encanto serenou o lixo abriu de ver gringo tal porta cortada junto da perna do cavalo respeitou e não vendo ninguém e não vendo ninguém da guarda saltou para o chão e o mesmo fizeram os seus companheiros que estavam ali como eu dentro do bós do cavalo abriam as portas da cidade de Troia e entretanto os soldados gregos que ao sinal subito silêncio tinham voltado para trás e em grandes colunas através de colinas se haviam aproximado da cidade sentindo as cem cavalos só com as armas na mão entraram dentro de Troia só lhes digo foi destruição completa dessa cidade dizem que não ficou pedras sob pedra os gregos libertaram Helena a rainha grega de beleza celebra e Ulisses ficou a ser conhecido por o destruidor de Troia pois graças à sua astucia é que foi possível tal vitória e